Fala aí galera, tudo bom? Aqui é quem vos fala é Gabriel Fligno, vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com a vida de Biru Biru, Biru Biru está radiante de felicidade Mas a gente vai seguindo aí, e o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente já deveria ter feito desde a última temporada Porém faltou um pouco de cash, mas agora a gente vai conseguir finalmente fechar, ok? A gente vai acabar de colocar todas as nossas gemas de dano crítico nos itens da constelação e pôr a constelação mais 15, tá? Então vamos lá, aqui faltam 4, aqui faltam 2 e aqui faltam 1, ok? E o que a gente precisa fazer antes disso tudo? A gente precisa transformar as gemas, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos aqui no item de soquete E vamos tirar essas daqui, que a gente já tem 1, 2, 3, isso Aqui tem 2 1 e 2 Feito isso, vamos agora lá na árvore da vida Para poder transformá-las Árvore da vida Dividation, varavidation Vamos lá Isso, então vamos lá agora Deixa eu só ver quantas nós temos aqui Temos 12 Então vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 Feito isso 12 bonitinho aqui Agora sim, vamos em equipe, soquete Vamos arrastar o primeiro item para lá E vamos começar a otaria 1, 2, 3, 4 Próxima equipe 1, 2, 3, 4 E para a última 1, 2, 3, 4 Pronto Está um blindão ou não está um blindão? Que isso, hein? Essa aqui já está mais 15 A gente pode equipar E falta, ó, essa aqui também já está mais 15 Essa aqui ainda não está mais 15 Eu tenho algumas Pacotão da sorte no baú Você não conseguiu Porque a constelação tem que estar X Feito isso Agora a gente vai abrir os pacotões da sorte Que a gente tem aqui Porque lá dentro pode vir pedra de encantamento E a gente não precisa gastar cash com isso Tem 20 aqui Para cá Arrasta isso para cá Vamos usar Agora vamos dar um ordenar aqui Para ver se a gente pegou Pegamos 10 10 são 10 Deixa eu subir o negócio aqui Não Vamos lá Pegamos 10 Isso Essa aqui a gente vai encantar para mais 10 agora Que é o que a gente tem por enquanto Melhor Alto Isso Aqui, bonitão Vou botar mais 10 Isso Mais 10 Tem mais? Não, não tem mais Agora a gente vai vir aqui no NPC Várias ofertas Uma Duas Três Quatro Tô faltando uma Pronto Agora foi Agora a gente Equipes Vamos ver se está faltando alguma aqui Vamos ver Ah, falta essa aqui Mas o resto é mais 15 Mais 15 E mais 15 Ah, precisa de pedra de encantamento Isso tem aqui para mostrar para ele Aqui Aqui nós é assim Aqui nós Explica durante Durante o vídeo Bom Deve entender Vamos ver aqui em equipes Agora vamos para mais 15 Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze E quinze Pronto Clica aqui Alto Tira as outras Pronto Bonitão Vou botar mais 15 E nós fica filé 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 Vamos lá Pronto Estamos filé Estamos filé Vamos ver como a gente está agora Vamos lá Vamos lá então Lembrando que a gente está de selo 815 de dano crítico Pegamos 11kk de defesa física e mágica Ok Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui 221% de acerto 207 de esquiva Barra 207% de crítico Ok Pronto Tamo blindão Tamo blindão Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueça de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Não se esqueça de dar aquele like